Bom dia a todos e todas. Na verdade, secretário, como presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, esse projeto da prefeita, 21 de 2021, chegou a casa na outra semana e chamou a atenção do fato de que a minha particular atenção, e de alguns outros países aqui da casa, que ela revoga uma lei, ele revoga uma lei de 2011 e dá vigência total a uma lei de 2020. Eu sei que há outras leis também que já tiveram vigência, me lembrando por alto, de 2016, que, salvo o melhor juízo, foi considerada inconstitucional. E também não vou me recordar, mas é importante a gente poder retratar aqui e discutir, ela revogava a de 2011, mas, como ela foi declarada inconstitucional, voltou a ter vigência em 2011. A de 2020 não cuidou de, além de, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, de trazer um revoga-se às disposições em contrário. Eu tenho uma preocupação de que, numa visão superficial, num primeiro momento, a lei de 2011, que vai estar sendo revogada, do ponto de vista das camadas mais populares, as mais afetadas nesse processo de regularização, o fim da lei de 2011 traz alguns prejuízos. E aí ficaria, definitivamente, a de 2020, se nós acatarmos o projeto de lei da prefeita. Eu assumi recentemente a Comissão de Fiscalização e Controle, e eu acho que ela é uma importante comissão da Casa, e o propósito dela é justamente esse, que a gente possa discutir qualquer ato do Executivo, do ponto de vista político, do ponto de vista fiscal, financeiro, etc. E a gente tem procurado transformar as reuniões da comissão em espaços de debate como esse, antes de aprovar algumas leis nessa Casa, sobretudo aquelas que afetam muitas pessoas. O vereador Carlinhos, com a minha anuência, convidou a Tânia. A Tânia é uma pessoa que a gente tem muito carinho, não só porque está lá no Conselho, mas porque atua muito, já foi secretária, e atua muito com o processo de regularização fundiária, sobretudo nas camadas mais periféricas. E acompanhou todo esse processo de debate em torno de qualquer uma dessas leis que nós estamos discutindo. Então, nós a convidamos também para a gente poder fazer aqui uma reflexão com vocês, que é da pasta. Eu suponho que, ao propor a extinção, a revulgação total da de 2011, e a manutenção somente da lei de 2020, a prefeita tenha minimamente discutido isso com vocês. Se discutiu, nós queremos entender esse contexto. Se não discutiu, nós gostaríamos de debater isso. e chegamos a um bom termo para que a gente tenha tranquilidade ao aprovar essa medida, ou não aprovar essa medida, ou propor uma alternativa a essa medida que está sendo apresentada pela prefeita, mas que seja de uma forma mais transparente, mais aberta, democrática. Porque eu sei que as audiências que já tiveram em todos os anos anteriores, elas são muito pesadas. são importantes, tem muita gente que vem para defender o coletivo, tem muita gente que vem para defender o pessoal. Quando se trata de terra, de imóveis, é um debate muito complicado. Quando se trata de leis que possam, vamos dizer, impulsionar, ajudar, sedimentar o caminho para regularização, também nós encontramos alguns obstáculos, às vezes, até dentro de algumas entidades, mas é um debate democrático que precisa ser feito. E, como a lei de 2016, como eu disse, está fora de questão, esse projeto da prefeita nos causou a necessidade de fazer esse debate, essa conversa aqui. Então, eu gostaria de ouvir não só você, mas a Natasha. O Paulo e a Manu, é diretor dos grupos. Ah, sim, claro. Na verdade, desculpa, devo falar no microfone. Por favor. Por favor. Primeiro, quero agradecer o convite para poder explicar o intuito dessa sugestão de revogação. O Paulo Yamamuro, que é arquiteto e é diretor da Divisão de Uso e Ocupação do Solo, é a pessoa que está mais diretamente ligada, não é necessariamente a Natasha, embora a Natasha seja, certamente, a memória da nossa secretaria, a pessoa que tem o conhecimento de tudo lá, eu sempre me reporto a ela quando eu preciso saber de algo da secretaria, de uma maneira geral, mas esse assunto é afeto ao duos. Posso já tocar? Então, essa casa, em janeiro de 2020, aprovou uma nova, essa lei 7.319, que dispõe sobre parâmetros especiais para regularização de edificações concluídas antes de 2018, no dia 28 de março de 2018. E, como a senhora falou, no final dela, não há, revogam-se as disposições em contrário, infelizmente. Ela veio na esteira do novo Código de Obras, que também foi proposto pela antiga gestão da CEPLAN. Então, é por isso que ela ocorre. O que a gente entende, de forma muito resumida, é que a lei de 2011 e a lei de 2018, elas acabam versando sobre o mesmo tema. Nós consultamos o jurídico nesse sentido, e o jurídico nem fez apontamentos, no sentido de que realmente são duas leis que, uma aprova a regularização de 300 metros quadrados, e a mais nova, de 500, o que, de certa maneira, é até um pouco mais favorável. Há toda uma exigência, tanto da primeira lei quanto dessa última. Mas a questão que eu acho que é mais premente aqui, é que, como diz o poeta, a Inês é morta. Vocês já aprovaram. Essa casa já aprovou essa lei de 2018. Então, a gente entende que a de 2011, ela não tem mais sentido. E não foi revogada. Então, essa é a questão. É o cerne da que o doutor talvez possa me ajudar. São duas leis que estão convivendo e não deveriam conviver. E a gente acredita que a última lei aprovada por essa casa é a que deve estar em vigor. Em resumo, é isso, vereadora. Com uma observação, secretário. Eu tenho maior respeito por tudo que a casa aprova. Inclusive, esse ano, acho que é um dos anos em que a gente mais tem debatido que as legislaturas anteriores aprovou ou não. De qualquer forma, muitos dos vereadores que estão nessa legislatura não estavam na outra. E eu não sei dizer, os vereadores que estão aqui talvez saibam, eu não sei como é que foi esse debate à época, se foi sucedido de audiências públicas, de um grau mínimo de empoderamento popular, sobretudo com a revogação da de 2016, que nem está aqui no bojo dela. Mas eu acho que, para além dessa questão jurídica, que eu não tenho dúvida, que duas leis versando sobre o mesmo tema não deveriam, não devem coexistir. No entanto, eu penso que talvez não seja tão simples, porque eu tenho uma visão, e aí eu gostaria até de ouvir um pouco a Tânia também, e também gostaria de ouvir a Natasha, a Natasha também é uma pessoa que eu respeito muito, trabalhei muito com a Natasha também nas ações de regularização fundiária e de implantação do programa Minha Casa Minha Vida, sei da competência e da visão social que a Natasha tem, e acho que, quando a gente discute uma lei com esse impacto, para além dessa questão da dualidade jurídica, tem uma questão social que é muito importante. E, ao nós concordarmos agora, nós vereadores, eu, particularmente, tenho sempre essa preocupação. Por mais respeito que eu delegue àqueles que passaram antes de mim, legitimamente, aprovaram leis, as leis também estão sempre sujeitas a modificações. Nada nos obsta completar nessa lei de 2020 itens que podem ser considerados essenciais, do ponto de vista social, e que não foram contempladas por alguma razão. Como eu não participei do debate, eu não vou julgar lá atrás. Mas, nesse momento, eu, particularmente, me nego a não participar desse processo e não discutir aprofundadamente a lei como eu acho que deveria ser. Queria convidar a Tânia para falar um pouquinho. Bom, primeiro, queria agradecer também a oportunidade, quando o Carlinhos me fez o convite. e eu queria dizer que existe uma história nesse contexto da questão de regularização. E acho que é uma oportunidade que nós temos, na realidade, de talvez criar condições até melhores para efetivar uma situação que é necessária. Então, bem rapidamente, eu só queria contextualizar o histórico dessas legislações. Em 2007, foi feita a foto aérea, que permitiu o recadastramento da cidade. Então, em 2010, quando foi feito o recadastramento pelo Soma, foi divulgado na imprensa que existiam 75 mil imóveis irregulares em Bauru, o que era um número, assim, astronômico, para ser bem franca, porque 50% da cidade irregular, nenhuma cidade do nosso porte ou próximo de nós tinha esses números. Quanto já tinha? 75 mil imóveis. 50% da cidade irregular. Em 2010. Exatamente. Então, em 2010, o Rodrigo encaminhou para a Câmara um projeto de lei. Eu já não estava na prefeitura, já tinha pedido demissão, inclusive. Mas aquilo chamou muito a atenção, naturalmente. E eu já fazia bastante trabalho na periferia, trabalhando com as associações, é uma coisa que eu gosto bastante. E, na verdade, a gente já tinha, assim... E o que aconteceu no recadastramento foi que o prefeito lançou o IPTU de 2010, Retoativo 2008-2009. Isso causou, assim, uma contestação, foi um pânico na cidade, porque todo mundo recebeu uma conta retroativa. Assustou demais a população. Enfim, eu tinha dados, eu tinha muitos elementos para demonstrar a situação da realidade em vários bairros da periferia. E ele tinha, no projeto de lei, proposto que até 70 metros quadrados seria isento de pagamento de taxa. Mas isso, a gente, junto com a Câmara, com muitos vereadores, foi alterado, houve um acordo com o Executivo, e o Rodrigo devolveu o projeto, porque não podia fazer modificação pela Câmara, que daí são as questões legais, que eu não entendo. Enfim, houve um grande acordo naquele momento, para quê? Se o objetivo era regularizar, que desse condições para que a população o fizesse. Então, foram criados parâmetros de benefícios de taxas. Então, até 140 metros quadrados, a pessoa pagava R$ 50. Era uma taxa simbólica. Inclusive, teve a anuência do Marcos Garcia, que era o secretário de Finanças. Porque o Marcos sempre teve um pensamento social, uma preocupação com a cidade muito grande, que ele não viu naquilo que a arrecadação era importante, mas que o importante era o objetivo da lei. Vamos regularizar Bauru. E nós insistíamos muito, porque, na realidade, naquele momento também, o município poderia até deixar de pagar muito contratando empresas, porque seria uma regularização espontânea. A partir do momento que a pessoa tem acesso, porque nós não podemos... Eu defendo isso. Natasha convive comigo há muito tempo. Participamos de N audiências e eu defendo. As pessoas não estão irregulares somente porque querem. Existe, sim, quem usa de má fé. Isso não está descartado. Mas nós temos que separar as coisas. Não é um balai e todo mundo está junto, não é? É exceção. Exatamente. Porque, na realidade, quantos são os prédios sem? Ah, tem dois prédios verticais sem? Então, ele é um mau caráter. Ponto. Então, mas mau caráter, retira a palavra. Retiro. Porque também tem N motivos. Não cabe a minha aqui. Mas, de qualquer forma, ele tem mecanismos, ele tem o judicial, ele tem mil maneiras de resolver. O que não acontece com quem convive com periferia. Porque a escolha é simples. Ou paga um engenheiro, ou paga a taxa, ou compra o tijolo. Então, eu, eu sou engenheira. Ou comércio. Então, isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Por vários elementos já levantados na cidade, somos uma cidade pobre. Somos uma cidade de baixíssimo padrão. Então, essa é uma realidade. e convivendo em bairros periféricos, Manchester, Pousada, Parque Bauru, qualquer um desses, as casas nunca se acabam. Porque falta o dinheiro, não é por vontade. Então, a gente, naquele momento, houve esse entendimento. E por que se chegou nesses números? Até 140, paga 50 reais. De 140 a 180, tem 50% de desconto nas taxas. Taxas quais? Taxa de aprovação, ISS, QN e também no Abitse. E acima de 180, não. A pessoa paga normal. E havia possibilidade, naturalmente, do parcelamento. Porque também tem que ter esse acesso. Porque, infelizmente, não adianta a gente se iludir. Tem gente que não vai ter 500 reais para pagar uma taxa. Não vai ter mil reais. Não tem. E a prefeitura hoje, a Natasha sabe, o Paulo sabe. Dá dois dias para pagamento. É exatamente assim. Sai uma guia, dois dias você tem que pagar. Então, naquele momento, esse foi o entendimento. O que eu acho que falta... Tem um detalhe. A lei de 2011, ela diz uma coisa que matou essa lei. Que ela dizia que o fiscal tinha que ir nas casas avisar. 75 mil casas aqui. Entre nós, o Paulo está lá, a Natasha sabe, o Nilson sabe. Isso é ilusório. Então, isso acabou com a legislação. Porque, na realidade, existiam mil formas. Uma outra é a comunicação, que, infelizmente, é uma grande falha, que não é do governo, de agora, que é sempre. Faz-se uma lei que vai beneficiar a população, mas não se divulga. Porque publicar no diário não basta. Isso tem que ser um movimento maior, com as associações, com as lideranças de bairro, enfim. Tem que mobilizar e dizer, olha, tem essa possibilidade. Existe essa oportunidade. E só para dizer por que chegou-se nessa área, porque, naquele momento, foi feito um trabalho estatístico. Demonstrando o quê? Que até 70 metros quadrados, em vários bairros, com vários... O estatístico, de fato, pegando vários bairros com uma metodologia correta, foi feito. Mostrava que o benefício pretendido até 70 metros quadrados não significava nada, era inócuo. A porcentagem dessas pessoas era muito pequena. Porque nós insistimos em legislações que tenham efetividade, e não o artigo que está lá por estar. E, na realidade, quando nós pegamos os bairros, especialmente as coabes, as casas se iniciam aí, a casa no meio de dota, 3 quartos, 48 metros quadrados. Mas, na realidade, ele vai ampliar. Muitas vezes é a filha que vem morar junto, é a mãe que vem morar junto. Então, isso acaba que... A casa não é tão pequena, mas não significa que seja uma pessoa numa condição extremamente boa. Então, tudo isso foi avaliado, foi acordado e foi feito. Então, o que eu posso dizer? Infelizmente, não teve o funcionamento desejado, porque os fiscais não tinham como fazer. Era um artigo que não ia ser resolvido. Em 2016, veio uma nova... O que aconteceu também é que a lei de 2000... Agora eu não vou lembrar exatamente, mas, enfim. Chegou um momento que ela... Eu não vou lembrar exatamente o artigo, depois eu até mando por mensagem para vocês, porque eu não consigo me lembrar agora. Mas, enfim. Teve um momento que ela começou a dar problema por data, porque podia até tal data. Quem tinha feito aquele aumento... Foi exatamente isso, acho que eu lembrei. Então, tinha um marco temporal. Se você até aqui fez, você pode, senão você não pode mais. Aí começou a ter um monte que já não podia, não encaixava na lei, não tinha lei nenhuma. Então, foi ficando tudo parado. Não regularizava mais nada. Em 2016, fez-se um novo projeto. Só que nesse projeto, o que foi eliminado foi justamente isso. Isso foi motivo de embate na época, por audiências públicas e tudo mais. porque o benefício para as pessoas caiu. Então, havia uma discordância muito grande. Nós, tecnicamente, que participávamos, houve um embate, mas, infelizmente, foi assim que aconteceu a legislação. Então, o que caiu especialmente foi o benefício que tinha sido dado naquele momento. Aí, infelizmente, também... É, você conseguia regularizar, mas você, na verdade, você tinha os seus pagamentos para serem feitos normais. O Sindicato dos Engenheiros entrou no Ministério Público pedindo a inconstitucionalidade da lei. As alegações eram as seguintes. Isso também, porque eu também estive no sindicato à época. Por discordância também. Por quê? Porque, na realidade, o que se alegava era assim, olha, se você fez errado, o quem fez certo está sendo prejudicado. Só que eu acho que a situação não é só assim. Você pode fazer essa leitura, como você pode fazer várias outras. E muito mais com relação à situação das pessoas. E... A questão de olhar sobre a sociedade. Eu acho que existem camadas, existe estratificação. Então, eu sempre defendi, e eu falo aqui com tranquilidade, viu, Nilson, porque isso tudo, publicamente, eu sempre defendi, onde eu estive, que você tem que ter um olhar justamente pelas necessidades da população e pela sua situação de cidade. Mas aí essa lei acabou sendo, em 2016, eu não me lembro, acho que foi mantida... Não, ela caiu por inconstitucionalidade. Não, não, ela caiu por inconstitucionalidade. Ela caiu... É, exato. É porque foi mantido, na lei de 2016, os benefícios. Isso que aconteceu. Conseguimos, ainda na Câmara, manter. Mas, infelizmente, caiu por inconstitucionalidade. Abriu um novo espaço problemático. E não tinha legislação novamente. Ficamos novamente sem possibilidades de aprovação. Então, aí... Mas aí foi um problema de interpretação, foi. Porque caiu na de 2016, a de 2011, continuava vigindo. Porque se ela caiu inteira e ela divulgava em 2011... Toda lei de regularização, ela tem um marco temporal. A gente está vendo aí a lei federal. Quer pegar, Natasha? Por favor, por ser registrado. Depois a Tânia... A gente está vendo aí a lei de regularização federal, que é a questão fundiária, tem o marco de 2017. Por quê? Porque, senão, você começa a sobrepor o Código de Obras. Para que eu vou ter um Código de Obras vigente se eu tenho uma lei de regularização sem data? Então, não aprovamos mais nada previamente. Vamos regularizar. Então, tem essa questão. Tem que ter um marco temporal. Isso eu sempre vou defender, não sei como é a opinião de vocês, mas para a gente sempre respeitar nosso Código de Obras. E outra questão que essa lei de 2016 trouxe foi a outorga para quando estourava o coeficiente. A gente meio que não tinha o que fazer quando as obras estouravam o coeficiente. Tinha uma pilha de processos na CEPLAN lá parados. E aí veio essa questão da outorga, que a gente trouxe também para essa legislação de 2020. ela continua. Então, se você estourou o coeficiente da zona, você pode regularizar, desde que você arque com isso. Também por uma questão do Código de Obras. Porque, senão, para que eu vou ter um código, uma legislação, se a regularização permite que eu passe por cima de tudo? Qualquer coisa. A Natasha lembrou bem que a questão dos recuos, porque também tinha esse problema, porque todo mundo que, infelizmente, faz sem uma orientação técnica, naturalmente, a chance de fazer uma coisa errada é muito grande. E o que mais acontecia era o quê? Não atender a taxa de ocupação, que é o limite do que se pode construir no lote, e, eventualmente, o coeficiente de aproveitamento, que, para as residências, não é muito o caso. Mas a taxa de ocupação, sim. Então, pegar um lote lá do Meridota, 10 por 200, do Otávio Razi, 200 metros quadrados, 10 por 20, a pessoa pode construir, hoje, 75%, 10% se permite a mais, isso já está regulamentado, mas, eventualmente, se passa. E esse passar, então, a lei de 2011 já previa. Se você errou nesse ponto, vai aprovar. E recuos, porque a pessoa não podia fazer a casa dois metros de distância do muro, por exemplo. Mas, como a lei permitia. Então, era assim, flexibilizava os parâmetros urbanísticos e dava o benefício para se fazer. Com a de 2020, a de 2016 caiu, tinha todos esses aspectos, caiu, mas, em 2020, e nós também participamos, inclusive, pelo Conselho, no sentido do quê? Porque nós estávamos sem legislação. Era o que tinha de pior. Porque, na verdade... Só uma pergunta. Então, já se considerava sem vigor a de 2011, nesse momento? É, não. É essa que nós queremos devolgar. Sim. Já se considerava... Na verdade, essa questão jurídica... Sim, mas, se a de 2016 foi considerada inconstitucional, eu entendo que, já nesse momento, não se considerava de 2011 como algo em vigor. Não se fazia regularização. É, talvez... Não se fazia regularização. É por esse aspecto que vocês... É, por esse... É, por esse... Especialmente, assim, de todas as partes, assim, pelo menos nossa, na questão do direito, que isso eu nem... Nunca pensei, nunca imaginei assim. Mas, enfim, essa de 2020, quando veio, então, ela veio para suprir esse problema, porque, realmente, não fazíamos nada. Então, se tinha de 2011, não sabíamos, e não se aplicava nada, não se aprovava nada. Quando esta... Não resolve das regularizações. Quando vem, então, a de 2020, foi quando se estabeleceu a questão da outorga, onde essa foi a condição de ter a legislação. Mas, assim, eu só repito que eu acho que não deixa de ser uma oportunidade para que a gente possa reconstruir, talvez, alguma coisa, algum parâmetro mais adequado para a cidade. Pensando na cidade. Eu acho um grande prejuízo, no meu modo de pensar, a efetividade da legislação sempre. É claro que hoje a outorga tem uma visão arrecadatória. Não adianta a gente dizer que não tenha, porque tem. Ela vem resolver um problema, mas ela tem uma visão arrecadatória. Então, eu sempre sou a favor de que sejam verificadas as faixas, sejam verificados os tipos, as espécies, e aí definir parâmetros mais adequados para cada um. Eu vou pedir para ouvir... Pode falar. A outorga não é somente arrecadatória, mas ela também é punitiva. Então, para que eu consiga regularizar, mas que eu também não incentive que se estoure o coeficiente, porque a cidade tem as regras de coeficiente de aproveitamento e as taxas de ocupação, então, ela é uma punição. A gente teve aquele caso do prédio do acomendador, que estourou o coeficiente, ele pagou a outorga, pôs o semáforo lá, etc. Mas o que a gente fez? Para as habitações de baixa renda, que são as consideradas de interesse social, a gente tinha aquela visão de que, assim, pobre só constrói 75 metros, e não é verdade. Até porque a autoconstrução, ela não tem parâmetro. Então, precisa de um quarto para o filho, precisa ampliar, a pessoa não vai pensando que aquilo ultrapassou 70 metros. Então, você pega construções enormes. Eu lembro que a gente comentava muito, principalmente núcleo habitacional, Meridota, Geisel. Você pega a casa de 300 metros, de 400 metros, a sobradada, e você vai ver uma família realmente de baixa renda, que foi ali ao longo dos anos, adaptando o imóvel. E, para a gente não punir esse pessoal, a gente colocou uma redução bem grande dessa taxa de outorga para essa faixa de renda. Eu não sei se hoje ela é compatível com o que seria em 2011, mas foi pensado nisso para que a população não fosse prejudicada. É que, na verdade, pode falar, é que a outorga é uma coisa a mais, porque as taxas são cobradas integralmente. Tem esse aspecto. Então, é uma coisa a mais. E o punitivo, o punitivo eu concordo com você, porque realmente não dá. Porém, eu acho que tem alguns parâmetros que nós aqui precisamos reavaliar. Não é nem por conta dessa lei, mas enquanto cidade, que são programas de acesso, que são acordos e convênios com entidades, universidades, eu não sei, as pessoas precisam ter acesso ao trabalho técnico. Isso é uma necessidade extrema. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Uma coisa que eu me perguntei muito. Quando o pessoal foi para o Primavera, quando levou o pessoal para lá, que já não era uma condição satisfatória, mas, enfim, se aquilo era necessário, era aquilo que tinha para ser feito, que não cabe a mim discutir. porém, sabia que as pessoas iam começar a fazer casas. O poder público poderia já ter colocado ali algum profissional para auxiliar. Então, eu acho isso diferente. Então, eu acho que a gente tem que pensar na punição, mas, por outro lado, nós temos que pensar em alternativas. Então, a gente precisa avançar, nós precisamos ser mais proativos. E, na realidade, nós não temos, Nilson, não é verdade? Alguma organização, alguma coisa que chegue para esta população. Eu fui muito crítica a algumas falas passadas, no sentido de que, quando a pessoa vai fazer, ela tem que ir na prefeitura perguntar o que fazer. Eu sou totalmente contrária. E me manifestei e me manifesto. Quem tem que chegar no cidadão é o poder público. Ele tem que se organizar para isso. Ele precisa chegar na ponta. Ele não pode achar que uma pessoa que está sem... A pessoa faz as casas para sair do aluguel. Eu já vi gente fazer casa no Manchester. Eu estive com o conselho, viu, Nilson? Peguei vários conselheiros e fui fazer visita. Fui fazer visita. A pessoa fez com 5 mil reais. Se você fizer o cálculo por metro quadrado, é absurdo. Isso não faria nada. Mas essa é a situação. Então, nós temos que reconhecer a nossa realidade, nós temos que conhecer, reconhecer e realmente tomar atitudes nesse aspecto. Eu tenho a mesma preocupação. Esse olhar sobre a cidade é responsabilidade nossa. Uma lei tem vários gieses. Você tem que pensar em todos esses aspectos. Eu vou pedir para ouvir o Paulo, mas a gente estava dialogando aqui que muito possivelmente a melhor saída seja nós nos debruçarmos nos próximos dias sobre ambas as leis e a gente propor algumas alterações. Para que essa lei de 2020, passando a vigir, ela tenha uma vigência, mas que também contemple esse olhar sobre a cidade que inclua. Porque não adianta a gente ter uma lei e a cidade continuar ilegal. as pessoas continuarem com o problema para se regularizarem. Sabemos de todas essas problemáticas que você apontou, Natasha. Mas a cidade é quanto? 80%? Periferia? 90%? Então, nós sabemos o tamanho da incidência disso na vida dessas pessoas. Então, nós temos que ter a sensibilidade aqui, assim como o poder executivo, de nós criarmos uma lei que realmente tenha reflexo na população. senão, é, ctrl-c, ctrl-v, aprova, vira lei, vai para o diário oficial, ninguém vai ficar sabendo, não vai ajudar em nada, ou muito pouco, e a gente fica brincando de rabo, correndo atrás do cachorro. Acho que não é esse o papel, nem do executivo, nem nosso. Paulo, você quer falar? Na verdade, eu sou o precursor de tudo. Eu que fiz essa proposta, que caminhei para o Nilson, eu trabalho num departamento que engloba três divisões. A divisão de cadastro, a que emite certidões, aprovação de projeto e a fiscalização. E é muito trabalho, é muita coisa dessas três divisões. Então, eu preciso de regras claras, eu preciso obedecer alguma coisa que seja claro para mim. Há pouco tempo passou aqui na Câmara, eu também pedi para revogar aquela lei do bombeiro, que tinha de 1995, porque ela estava totalmente contra o decreto, mandando o bombeiro fazer alguma coisa, e o bombeiro é regido pelo Estado, pela Polícia Militar. Então, eu também fiz essa proposta e eu vou vendo coisas que estão acontecendo que a gente vai tentando melhorar. Como, por exemplo, também, as certidões emitidas pela CEPLAN não tinham validade. Chegava a diversos pedidos, ficaram uma certidão de 2 mil, pedindo a segunda via da certidão. Lá era uma legislação e hoje é outra legislação. Então, nós montamos a portaria, as certidões hoje têm validade de 180 dias, ou seja, ela está englobando a lei atual. Acabou a validade dela, ela não pode renovar, tem que pedir outra. Se a lei, por acaso, mudar, ele tem que pedir outra certidão. E, em face disso, o que estava acontecendo lá é que alguns profissionais, ele queria usar alguma coisa de uma lei e uma coisa da outra. Só o que era bom para ele. Os benefícios de pagar 50 reais, os benefícios de fazer alguma coisa... Só que, em muitos pontos, essas duas leis estavam sendo contraditórias. Então, como a lei... Essa de 2020 é bem recente, eu acreditei que... E elas estavam se sobrepondo, eu falei, olha, eu até conselhei com o Nilson, falei, olha, acho que é mais prático, nesse momento agora, a gente pedi a revogação da lei de 2011. Mesmo porque, no meu entendimento, de 2011 até 2020, houve um espaço grande de tempo, apesar do seu comentário que não teve publicidade. Mas quem faz isso, realmente é profissional, é profissional sabe o que está vigente. Então, foi essa minha proposta que partiu desse entendimento aí e desses problemas que estavam andando no departamento lá. Eu acho, viu, Nilson, que... Paulo, eu falei para o Nilson, inclusive, em uma reunião que eu tive lá, discutindo regularização urbana com a equipe técnica dele, que o quadro da CEPLAN precisa ser revisto, precisa ser ampliado. É uma secretaria extremamente importante, estratégica, do ponto de vista do planejamento da cidade. Negligenciar com isso é negligenciar com qualquer crescimento ordenado da cidade. e reconhecer. Isso é uma coisa, assim, que eu não tenho nenhum tabu em fazer. ...proficionários melhores. Mariana, mas eu sou um pouco de confina, filhante de exoneração, Samira, foi praia da terra. Então, sim. Vocês estão com quantos? Não, ainda temos. O quadro é bom, felizmente. A Samira volta, se Deus quiser, quando ela terminar lá na Inglaterra. Tem que torcer só, né? Sim, mas é um problema que todos nós temos, a perda de profissionais de qualidade. ... Agora, vereadora, em relação à questão da habitação, é algo que tem tratado com constância com a prefeita. A gente quer criar uma divisão lá na CEPLAN. Isso ainda estamos estruturando. Eu conversei com a prefeita na sexta-feira a respeito disso. E precisamos constituir algo que eu saia, outro secretário encontre um setor montado lá. Nós tínhamos, até então, a Mariana e a Vanessa. A Vanessa, infelizmente, teve que... foi pra CDCOM por conta de problema de saúde. A Vanessa você conhece muito bem. Pede boi pra isso. Ela teve que ir pra CDCOM. E a Mariana é a que está sendo chamada num concurso que ela prestou excelente arquiteta. Ou seja, nós estamos na CEPLAN hoje sem uma estrutura mínima, olha, era o mínimo do mínimo, pra questão de reúrb, coisas parecidas. Então, nós precisamos estruturar um setor. Eu tenho alertado a prefeita, eu já comentei contigo quando você esteve lá, e eu vou levar isso adiante. Vou levar. E eu tenho certeza que a prefeita também vai apoiar. Já fizemos um quadro mínimo de como funcionaria pra ser no futuro uma secretaria de habitação, que eu acho que a cidade no futuro vai precisar. Enfim, é algo que a gente está tratando. Desculpa, eu sei que não é tema principal disso, mas eu sei que você se importa muito com a questão. A proposta que o Paulo fez foi fruto muito do dia a dia da secretaria, e tinha muito isso. Então, o profissional, já que estava em vigor uma lei de 2011, queria usar um pouquinho da de 2011, um pouquinho da de 2020, fazendo meio que uma miscelânea dos interesses pessoais. Isso não dá certo. Então, assim, o que eu pediria, vereadora, é que eu entendo que a de 2011, até porque tem um marco temporal lá atrás, seja realmente revogada. Se for a questão de rediscutir a de 2020, e pode ser, caso os vereadores se interessem nesse sentido, a gente pode, não sei se isso tem que ser do executivo, a proposta, a gente pode até rever, sim, com algumas sugestões daqui do legislativo. competência exclusiva? Com relação à regularização? Ah, é. A regularização? Exclusiva? Privativa ou exclusiva? Não é? É... É assim que... É... Eu não sei se eu estou... Vou falar o nome pessoal, que eu vou falar com a questão que é a tela. O seguinte, bom, eu entendi o que, o ponto de vista do Paulo, eu entendi que você trabalha no dia a dia, você sente na pele o que é a de 2011 e a de 2020. ponto. Eu entendi, compreendi perfeitamente. A Natasha, ela tem uma visão de cunho social, que, ou seja, enxerga que a necessidade da regularização, da mesma forma que a Tânia enxerga, mas tem algumas coisas a serem, assim, ajustadas, tanto de uma como a outra. Para que a gente pudesse resolver o problema, não só o do Paulo, mas também pudesse fazer algum ajuste na legislação vigente, o executivo poderia apresentar uma proposta de alteração do texto da de 2020, naquilo que a gente entende como necessário para que a de 2011 não perca, ela não caia no vazio, ou seja, tenha o alcance social da de 2011, e, nessa mesmo projeto de lei, revoga a de 2011, porque daí eu estaria, de uma certa forma, aperfeiçoando a de 2020, trazendo aquilo que é pertinente de interesse social de 2011, e revogando a de 2011, pronto, aí eu tenho uma legislação única, certo, de 2020, aperfeiçoada aqui com 2021, 2022, e eu revogo a de 2011, aí eu resolvo o problema. Aí era uma forma de atender exatamente aquilo que foi, que motivou a convocação dos senhores aqui pela vereadora Estrela na Comissão de Escalização. Desculpa, doutor, mas, assim, o meu entendimento é que a de 2011 ela não poderia estar vigindo, no momento, que ela realmente teria que desaparecer, até enquanto a gente trabalha nisso, se essa for a sugestão dessa casa. Eu acho, Paulo, eu estou entendendo até onde você vai chegar com a conclusão, eu acho temerário que a gente já exclua de 2011 sem chegar num termo de comum acordo com a Executiva, já que é competência dela, eu queria ver se o encaminhamento aqui pode ser esse, sobretudo aqui para os membros da comissão. Vou pedir auxílio da Tânia, que é uma técnica de competência indiscutível e também faz parte do Conselho do Município, para que auxilie a comissão de fiscalização, e os vereadores quiserem colaborar, num pacote de sugestões, dois, três, o que considerar relevante para manter esse caráter social e de efetividade dessa Lei 2020. Nós vamos apresentar enquanto comissão da casa essas sugestões ao Executivo, como uma, aspas, condicionante para que a gente faça. Aí, na mesma lei, aí nós pediríamos que ela retire, ela faz uma mensagem, altera esse projeto 21 de 2021, incluindo, além da revogação da de 2011, a inclusão desses itens que a gente vai considerar essencial para manter o caráter social da lei. da lei. Posso fazer uma sugestão? Pode. Talvez partir como base dessa lei aprovada, a última delas, e fazer alguns ajustes. Isso, isso, mas aí... O projeto de lei do dia 20 de mazo, Paulo, sua amiga, do dia 20 de mazo, tem uma verdade você, naturalmente, mas eu sei, eu sou um planejão secretário. Claro. Mas a gente pode fazer essa ajuda... E aí faz o seguinte, secretário, para que isso possa ser viabilizado, ao invés do que a Estela falou, de fazer uma alteração do que está aqui, não. Eu entendo que a prefeita retira esse projeto de lei da revogação integral de 2011. Ela retira. Manda outro? Não, ela retira. Aí ela manda um outro projeto de lei com essas alterações. Não, é o melhor que tem, é mais fácil. É mais prático. Como é que se ela manda mensagem, dá, né? Ela manda uma mensagem alterando a lei que está aqui com conclusão. É que aí eu acho que a gente começa a perder o histórico da lei. Eu acho que poderia ser feita sujeção, até porque a gente teve uma audiência que contou com a participação da lei, do amigo. E dessa audiência saiu esse fruto, que é uma... Vai manter o PL, então, aqui? Não, é porque eu não sei que vocês devolvem com a sujeção de modificação do texto. Tá bom. Eu achei que era mais fácil, mais prático. Esse histórico é importante... Retirar o projeto, fazer as alterações em comum acordo, daquilo que nós vamos apresentar. E no novo projeto de lei, o último artigo, põe, revoga a lei de 2011, a lei número total de... Tá, entendi. Eu sou obrigado a dizer que nós estamos no momento de aprovação da lei de uso e ocupação do solo. Nosso foco e todas as nossas forças estão voltadas a ela. e depois o plano diretor. Eu me preocupo, a gente, nesse momento, se aventurar em novas audiências públicas, o pessoal está todo direcionado. Eu só digo assim, os prazos para nós ficariam um pouco difíceis. Nesse momento, a gente não tem estrutura para mais audiência pública nesse momento. É só essa questão. Eu tenho que apontar isso. não tem como iludi-los dizendo que a gente vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Se depender... Porque se for, se for, se a gente for fazer um acordo com o contamento e com o contato de taxa, a gente tem um monte de tempo que foi disso e é agora no fim do ano, com a legislação que sai das taxas e a publicação. Então, se a gente chegar nessa conclusão, mantém a lei, mas aumenta os pontos, enfim, de uma forma que a gente não tem que alterar o corpo dessa lei. Não sei. Também, também. Eu acho o seguinte. Está dado... Olha como a gente não pode deixar que os problemas administrativos, de falta de pessoal, de falta de time, nos dê uma pauta no dia a dia, nem do executivo, nem do legislativo. Então, está claro, até aqui, nesse momento, da nossa reunião, a importância que foi essa reunião e a importância que é fazer alterações e não apenas revoga-se, fica valendo a de 2020. Então, em que pese os trabalhos, eu até tenho, não vou discutir isso aqui agora, mas eu tenho uma opinião sobre a discussão da lei de zoneamento antes da discussão do plano diretor, pretendo me posicionar na tribuna, inclusive, na próxima segunda-feira, tenho concordância com o manifesto do BR Cidades, mas, de qualquer maneira, é uma lei importante e nós não podemos ter de versar por conta de dificuldades da máquina administrativa. E tem que ir encontrando o mecanismo de superar isso. O executivo, inclusive. O executivo, inclusive, porque, eu repito, essa é uma secretaria extremamente estratégica. O que vai dar certo e o que vai ser um desastre no futuro do ponto de vista do planejamento da cidade, parte ou não parte da secretaria de planejamento, mas não vai partir de nenhuma outra. Porque essa é a secretaria, começo, meio e fim de qualquer planejamento da cidade. E acho que criar uma divisão nesse momento para cuidar de habitação é paliativo. É importante para acudir, mas é paliativo. O PRIS já passa de uma década e já aponta para a necessidade da criação de uma secretaria municipal de habitação, que eu declaro francamente favorável e, se esse projeto viesse à casa, eu declaro que eu votaria favoravelmente, independente da minha posição em relação ao governo. E sei que iria colidir em muitas posições futuras na visão de uma secretaria de habitação com os rumos que a prefeita provavelmente daria, mas acho essencial para a cidade, porque vai aumentando as atribuições da CEPLAN com o mesmo número limitado de funcionários e de servidores. vai trazer outra com concurso? Então, está vendo? Se nós vamos trazer uma estrutura com concurso, por que já não aproveita a oportunidade de se criar uma secretaria? Porque nós vamos fazer todo um trabalho de concurso público, criar um espaço onde vai atender. Por exemplo, quando eu coordenei, mais por imposição minha do que por vontade do Rodrigo, uma coordenadoria de habitação de interesse social, ela foi fruto apenas de um decreto, não aumentou nenhum funcionário, ocupamos um prédio cedido pela Caixa Econômica e mobiliamos o prédio todinho com o mobiliário da Caixa. Incorporamos três milhões de reais ao patrimônio da prefeitura com aquele prédio, entre computadores, maquinário, mobília, e os funcionários foram todos cedidos. Então, tinha funcionários que estavam com mais licença do que outra coisa, porque não queriam trabalhar com aquele secretário, estavam com um problema aqui, o outro estava com reclamação lá, o outro estava e chegamos a ter um coletivo de algo em torno de 25 pessoas trabalhando, agentes sociais, assistentes sociais, sem concurso. Então, era uma estrutura temporária, vinculada ao gabinete do prefeito, sem autonomia financeira nenhuma, mas nas diretrizes de construção, de ir para o bairro, de discutir, de levantar. Criar agora um departamento que vai fazer concurso, eu particularmente acho uma ajuda de ação, que é perder em pleno ano 2021 a oportunidade de desafogar esse plano, que pode ser um braço, sempre será um braço. Não tem como a Secretaria de Habitação trabalhar aleatória ao papel estratégico da Secretaria de Planejamento, jamais conseguirá, jamais conseguirá, mas a pauta da habitação é extremamente complexa, extremamente complexa. Agora, se é isso que está sendo encaminhado, acompanhemos. Eu acho que essa estrutura deveria ter sido criada há mais tempo, infelizmente, sempre foi algo totalmente solto e nunca uma estrutura formal. É isso que nós estamos propondo, uma formalidade nisso. É para que tenha pessoal específico para isso. Enfim, são pontos de vista diferentes, mas certamente a gente caminharia muito além do que temos hoje, que é muito pouco, quase nada, nada formal. E eu acho que seria muito positivo para a cidade como um todo. Mas, acho que temos que voltar ao nosso tema inicial. Então, acho que a gente pode encerrar sim. Nós vamos pedir colaboração no tempo que vocês puderem. Eu sei que a Natacha, o Paulo, tenho certeza que é da mesma forma, até porque isso tem trazido transtornos para o seu trabalho no dia a dia, mas eu sei que a Natacha é uma daquelas que trabalha até de madrugada, assim como eu sei, Catani, e eu também sou assim, orca rólica para fazer qualquer discussão que tem essa questão social como fundo, a gente tentar fazer, com a colaboração dos vereadores que puderem, uma leitura mais apurada das duas, chegar a um entendimento mínimo, propor isso para o Executivo e como isso vai ser encaminhado, se dependerá ou não de uma audiência, é o segundo passo. Mas eu acho que é necessário que a gente faça dessa forma para a gente ter tranquilidade. Diga lá, pega o microfone aí, Natasha. Na lei de 2011, se a nossa questão é focar no interesse social, a lei de 2011 tem dois artigos que ela fala do tamanho e da taxa. A gente poderia não revogar a lei inteira e fazer casamento o artigo que fala do tamanho da taxa e revogar o que fala do tamanho da taxa da de 2020. Então, a gente, como as leis estão vigentes, é um estudo aí que, enfim, a ideia seria a gente não ter que passar por todo aquele processo que modifica. Você faria uma revogação pontual. vamos combinar de conversar para a gente aprofundar e a gente consultar o jurídico sobre quais as possibilidades, as perspectivas que a gente tem para fazer isso da forma mais célere possível, Lima. Lima, você nos auxilia? a gente faz uma... Combinado? Pode falar, Lima. A partir dessa comissão, nós vamos consultar o jurídico das possibilidades, mas vamos apresentar enquanto comissão de fiscalização e controle as nossas pontuações que serão produzidas com base na nossa percepção, mas, sobretudo, na percepção técnica da Natasha e da Tânia. Caminhando no sentido de que a gente faça algo mais célere. Mais célere. E que isso, e que a gente está aproveitando parte do mundo, não pode uma maneira. Exato. Para nós, seria bom. Perfeito. Porque evitaria todo o trabalho. Posso evitaria com o pau. É isso. Você quer falar, Lima? É isso. Aí a gente vai discutir com você essa questão especificamente do mecanismo. Do ponto de vista jurídico, eu acho que o que se percebe é que essas legislações não estão dando segurança jurídica para a ação operacional da própria secretaria. Que deveria ter tido no momento que caiu pela de 2016, uma regulamentação via decreto do próprio executivo para dar parâmetros aos técnicos da CEPLAN poderem atuar nas suas atribuições funcionais. É o que não foi feito. Aqui nós temos três advogados. Sabemos que você tem modalidade de revogação. Você tem a revogação expressa, taxa, você tem a revogação parcial, que é a derrogação, você tem a revogação taxa, que é a derrogação, você tem até a represtinação, que é o que é? A vigência de uma lei anterior que foi revogada e ela volta novamente por uma questão técnica a possibilidade de vigorar, enfim. Então eu acho que essa segurança jurídica é fundamental, porque senão fica esses conflitos. Chega lá alguém que quer regular, aumentar, pega parte de uma lei, pega parte da outra lei, começa a discutir com o pessoal técnico, e aí como que faz. Então, do ponto de vista, eu acho, do processo legislativo, há necessidade realmente sobre esse aspecto, fazer uma análise jurídica para trazer essa segurança, consequentemente, você ter uma maior eficácia na operação em cima daquilo que se pretende, do objeto que é a discussão aqui na casa. E aí dá segurança para que os profissionais da Prefeitura, do Executivo, possam estar trabalhando com tranquilidade. Perfeito, Lima. Gente, agradeço a todos e todas. Secretário Doravante, o papel da comissão não é atrapalhar, não, mas como é uma comissão de fiscalização e controle, eu assumi recentemente a presidência, eu tenho essa visão da comissão, então temas que, porventura, o senhor considerar que terá repercussão, se quiser se antecipar discutindo conosco, facilitaria o trâmite e as observações aqui na casa. não necessariamente através de audiências, mas a gente faz questão de filmar, porque depois a gente disponibiliza esse vídeo, inclusive, no site da Câmara, serão reuniões sempre com caráter público. Na medida do possível, eu tenho procurado fazer essas reuniões da comissão sempre no plenário, de forma que a gente realmente dê esse empoderamento para o controle social. E a gente fica à disposição. Claro. É melhor você pegar o microfone, senão não vai ficar registrado. Nós tivemos uma decisão recente do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre a questão do questionamento sobre a inconstitucionalidade daquela lei dos corredores comerciais, onde não somente se satisfaz a participação popular no momento prévio da elaboração do projeto. E também precisa-se haver pelo menos uma audiência pública quando ele estiver tramitando aqui. Então, mudou-se o entendimento, mudou-se o entendimento do Tribunal, que até mesmo é um posicionamento divergente do Ministério Público aqui da cidade de Bauru e que agora tudo aquilo que diz respeito à organização da cidade, ao Estatuto da Cidade, enfim, todas essas questões, além das audiências públicas lá, tem que fazer pelo menos uma audiência pública aqui no momento que o projeto estiver tramitando, independentemente de emendas ou não ao projeto. só para ficar registrado. Isso é muito bom. É o adágio nada sobre nós sem nós. Todo mundo tem direito de discutir a cidade. Adade. Adágio. Mas já que você lembrou, Meira... Gente, obrigado, viu, a todos pela presença, pela contribuição. 13, Meira.